Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild. Ano novo tá aí e a empresa disse que esse ano teríamos mapa novo, né? Deixamos de ter um mapa em dezembro e o mapa seria lançado esse ano. Inevitavelmente começa um monte de especulação pra saber qual mapa que vai vir pra gente, qual lugar do mundo será esse mapa. Eu resolvi dar o meu pitaco aqui em um mapa fictício da Savannah 2.0 e vou abordar animais que eu acho que cairiam muito bem no jogo e que eu acho que estaria muita felicidade aí pra comunidade, beleza? Então já pega sua pipoca, puxa uma cadeira, senta no chão e bora pro vídeo. A Savannah Africana é uma vasta extensão de paisagens caracterizadas por amplas planícies, intercaladas por árvores, esparsas e arbustos. Este ecossistema singular abrange diversas regiões do continente africano, apresentando uma rica biodiversidade que fascina estudiosos e entusiastas da vida selvagem. Na Savannah, a vida pulsa em uma coreografia de animais extraordinários, cada um desempenhando um papel vital na intrincada teia de cadeia alimentar. Elefantes majestosos andam em busca d'água, enquanto zebras e guinus migram em massas impressionantes, seguidas de perto por predadores como leões, leopardos e hienas, que observam atentamente uma oportunidade de caça. A Savannah também abriga uma ave fauna diversificada, com aves como avestruzes, águias, abutres, garças, contribuindo para uma sinfonia de sons que preenche o ar. Os rinocerontes e todas suas subespécies contribuem para a diversidade, assim como os antílopes, como impala, helândias e gazelas. A Savannah Africana é um testemunho da harmoniosa coexistência entre inúmeras espécies adaptadas em um ambiente desafiador. Sua beleza natural, misturada à complexidade das interações entre os habitantes, faz da Savannah um dos ecossistemas mais fascinantes e icônicos do nosso planeta. A seguir, vou explorar algumas espécies fascinantes que poderiam ser incorporadas ao jogo The Hunter Call of the Wild. Essas adições potenciais proporcionariam aos jogadores uma experiência ainda mais imersiva, ampliando a diversidade de fauna e desafios de caça no ambiente virtual, desde predadores majestosos até presas ágeis. Essas novas adições poderiam enriquecer ainda mais a emocionante jornada de caça num vasto e realista cenário do jogo. Vamos agora mergulhar nesse universo de possibilidades selvagens. Os hipopótamos, majestosos habitantes dos rios africanos, são mamíferos herbívoros de comportamento semi-aquático. Com um peso médio entre 1,5 tonelada e 3 toneladas, esses colossos passam grande parte do dia submersos na água para se manterem frescos e protegerem suas peles sensíveis do sol. Possui uma pelagem fina e quase imperceptível, adaptada a seu estilo de vida aquático. Socialmente, os hipopótamos formam grupos coesos, com hierarquias bem definidas e são conhecidos por serem territorialmente agressivos, especialmente quando se trata de proteger suas crias. Zebra As zebras, com suas listras distintas, são símbolo da savana africana. Com peso variando de 200 a 450 quilos, esses herbívoros são conhecidos por sua agilidade e convivência em grandes grupos chamados harens. Sua pelagem, coberta por listras pretas e brancas, servem como camuflagem eficaz contra predadores. As zebras também usam suas listras para reconhecimento mútuo entre membros do grupo. Comportamentalmente, exibem comportamentos sociais complexos, demonstrando solidariedade e cooperação durante migrações e na proteção contra predadores. Elande Os helandes, antílopes imponentes e os maiores de sua espécie, ostentam uma pelagem curta e suave, variando de tons claros e escuros. Com pesos que podem ultrapassar 900 quilos, esses herbívoros são notáveis por seus chifres espiralados, presente tanto nos machos quanto em fêmeas. Vivendo em grupos pequenos, os helandes exibem comportamentos sociais tranquilos, preferindo pastagens abertas. Sua pelagem, adaptada ao clima da savana, contribui para a regulação térmica durante as variações de temperatura. Hiena As hienas, conhecidas por suas vocalizações únicas, são carnívoras noturnas com uma estrutura social completa. Com pesos que variam de 40 a 80 quilos, as hienas malhadas possuem uma pelagem áspera e manchada, enquanto as hienas malhadas listradas exibem listras no corpo. Esses animais possuem mandíbula poderosa e dentes adaptados para esmagar ossos. Em grupos matriarcais, as hienas exibem comportamentos sociais intrigantes, com hierarquias dinâmicas e cooperação durante caças noturnas. Ganso egípcio Os gansos egípcios, elegantes residentes das margens dos rios e lagos, são aves de comportamento sociável. Com um peso médio de 3 a 4 quilos, Essas aves exibem uma plumagem predominantemente clara, cinza, marrom e branca. Socialmente, os gansos egípcios formam grupos coesos, sendo monogâmicos e mantendo fortes laços familiares. Durante a época de reprodução, constroem ninhos elaborados e protegem suas crias com zelo. Com vocalizações distintas, contribui para o ambiente sonoro característico dos habitats aquáticos onde são encontrados. O crocodilo do Nilo O crocodilo do Nilo, um dos répteis mais formidáveis da África, exibe um comportamento predominantemente aquático. Com peso que pode chegar a uma tonelada, esses predadores possuem uma pele áspera e escamosa, que varia em tons de verde, marrom e cinza, proporcionando camuflagens às margens dos rios. São conhecidos por suas emboscadas habilidosas, aguardando pacientemente por presas desavisadas. Seu comportamento agressivo e territorialista torna-os temidos habitantes dos corpos d'águas africano, onde mantém seu domínio com precisão letal. Rinoceronte Os rinocerontes, majestosos herbívoros terrestres, exibem comportamento tranquilo e social em grupos familiares. Com um impressionante peso que varia de 800 a 2.300 kg, esses gigantes possuem uma pele grossa e rugosa, frequentemente coberta por uma camada de lama para a proteção contra o inseto e até mesmo o sol. Apesar de sua aparência robusta, são animais pacíficos, alimentando-se principalmente de vegetação. Leopardo O leopardo, um dos grandes felinos africanos, é conhecido por seu comportamento furtivo e habilidades de caça excepcionais. Com pesos que variam de 30 a 90 kg, esses predadores possuem uma pelagem elegante e manchada, adaptada ao ambiente da savana e florestas. Sua natureza solitária e noturna os torna mestres na arte da emboscada, muitas vezes arrastando suas presas para as alturas das árvores, para evitar roubos de outros carnívoros. O leopardo é símbolo de força e agilidade no reino animal africano. Avestruz O avestruz, o maior e mais pesado pássaro do mundo, destaque-se por seu comportamento peculiar e adaptativo. Com pesos que podem ultrapassar os 130 kg, essas aves não voadoras possuem uma pelagem macia e plumagem preta e branca, adaptada para camuflagem nas vastas paisagens africanas. Comportamentalmente, os avestruzes são ágeis corredores e, em situações de ameaça, eles preferem fugir a enfrentar confrontos. Sua natureza sociável é evidente em grupos familiares, onde compartilham responsabilidades de cuidado com os ovos e com os filhotes. Ao chegarmos no final desse vídeo, exploramos as emocionantes possibilidades de novas espécies no The Hunter Call of the Wild. É empolgante contemplar o potencial de enriquecer ainda mais a experiência de caça nesse magnífico simulador. Imaginem as paisagens enriquecidas com a presença de animais como o majestuoso leopardo, o imponente rinoceronte ou a ágil zebra. Essas adições não apenas desafiam os caçadores virtuais, mas também proporcionam um mergulho mais profundo na rica biodiversidade que torna a natureza tão fascinante. Agradeço por acompanharem essa discussão sobre possíveis futuros habitantes de The Hunter Call of the Wild. Boa caçada a todos. A gente se vê numa próxima.